E aí galera do YouTube, hoje mais um gameplay de DC Universe. Dessa mês, um alert de Tyre 2. É, nível um pouquinho mais baixo dessa vez. Ahn... Esse alert aqui a gente ainda não fez o gameplay dele. Então, vamos aproveitar aqui e fazer essa bochinha. Sai daqui bicho feio. Tem muito bicho dando muito dano. Esse bicho girando aqui na minha frente vai causar problemas. Eu devia fazer o que eu vim fazer aqui. É só pegar os briefings. Ele não vai ajudar a levar a celular. Ahn... Aqui tem bastante. Aqui tem investigação e briefing. Cadê você? Eu quero os briefings. Já pegou essa investigação. Não, eu quero os briefings. Mas por que eu os briefings? Só porque da Mark Trium? Não. Morra bicho feio. Esse maluco é mais apelão do que você. Não adora que ele tá na frente por 32 mil de dano. Eu nem bati ainda. Mesmo se batesse também não ia faltar. É tão ruim ficar sem mano. Principalmente no fight. Eu dependo muito da mãe. E é. O que? Tô que ver. Tô que ver o que o dedo. Ih, ó. O bicho ali. Vai. Tô que zoando. Eu. Só teve o do maluco lá da frente. Ah, o primeiro foi aqui. Também veio chegar só aquilo até aqui. Tinha lá atrás também. Pega tudo cara. Aproveita que você tá num lugar e já pega tudo que tiver lá. Ah não. Caraca. Tinha uma falha que era por aqui. Isso era pra ser um boss? Ou um sub-boss? Ah, essa missão é meio confusa. É, eu sei. Na primeira vez que eu joguei ela, eu fiquei perdido. Eu não conseguia passar. O que? O que que falta? Tem um BR lá atrás. Tem um BR lá atrás. O NPC vinha aqui. Ahn? O NPC. Ahn? Ele tem a DLC da Amazon Fury. Quem ele? Esse cara aqui. Ele deve ser member. Bem provável. E aí, bicharanda ali aparecendo. Sabe por quê? Já tá R6. Não, esse style é da Xbox. Ah, tá. Tem que ter DLC. Que feio. Ah, essas espadinhas aí? É. Ah, as espadinhas que você queria, não é? Sim. Não vai ter... Não vai ter... Não vai ter... Olha, eu tô morrendo. Não vai ter... Não vai bater não, cara. Não. Até eu tô na tua frente. Eu tô na tua frente. Aqui um briefing aqui em cima. Mentira. Olha ali. Ali em cima. Ali em cima, né? É. Ali em cima. Bora, seus malucos. Fazer a missão pra nós. Afogado, você. Ai, ai. Marcar esse ponto no mar. E aí, aproveita que você não tá fazendo nada. Então escreve pro cara aí. Se inscrever no nosso canal. Que isso? Macumba. Cara, interferência. Tá com o celular na parede. Ai, ai, saca. O outro maluco também tá parado. Só você que tá fazendo pra nós. Que vacilo. Não, eu e o outro maluco aí também. Só você que é inútil. Não tá nada. Ele tá parado aqui do meu lado. Eu tô olhando ele. Ele não tá do teu lado. Eu tô falando desse cara aqui, ô burro. Que que é isso aqui? Olha, ele tem slim Não, isso aqui não é slim A slim é fraquinha Essa aí é qual o nome mesmo? Quanto? Essa bosta aí Essa bosta aí não dá pra comprar Eu não sei se ela pode trocar Vai, bicho Eu não destruí Cadê as bichas? Vai mais rápido Esse cara é lerdo de Amade Olha lá, ele para e depois faz a culpa Para e depois faz a culpa Tem como bugar ele? Cara, para de bugar ele Vai, bicho Ela está vindo Isso aí é útil Isso aqui Isso aqui que o cara usa Claro que não Ah, tá É tipo isso aqui Isso É isso aí Esse eu já sei Aí é dos outros que eu não lembro Onde que é? Para cá Estou indo Caraca, uma tida aqui é de bicho Só que fraco Essa parte aqui que eu estava falando Eu já peguei Não precisa tirar Não tem espaço por cima Caraca, eu esqueci de reparar a minha armadura desde a última missão Caraca, você já viu isso aqui? Cara, você já viu isso aqui? O que? Quanto bicho que tem aqui? Não Ih, caraca Eu estou lá de fora, maluco Matamos Que isso? Eu ganhei ativamente ainda É Ganhei um arco E olha aqueles arcos de fazer Eu fiz aqui Eu fiz aqui Peguei o style Peguei o style Peguei aqui Pega aqui Pega aqui Pera aí Anda Tá com pressa? Não Tá bom mesmo Onde é que tem que ir? Tem que voltar tudo? Ah, não Estou falando aqui Oh, não é nesse Alguém me deu uma palmada Hã? Hã? O que? Alguém te deu uma palmada? É Sabe com uma mãozinha que aparece? Ai bicho Um tapinha não dói Um tapinha não dói A gente temo que ir Sei lá Aqui Do lado Tem que voltar tudo Ai Até aqui bicho é nada feio Ai meu deus Eita Olha aqui Eu fiz uma cagatinha E olha lá Que chegou essa ai maluco O que? Você viu isso ai? Ele usando? Nunca vi isso O que? Do... Do bicho ai usando Você não viu? Você não viu um símbolo de lanterna verde voando pra frente? Não Quer ver quanto bicho tem aqui na frente? Sim É porque a gente saiu passando tudo E eu to lagado É efeito Eu to chutando Eu vou morrer isso Cara vocês estão muito atrás Eu quero ver um monte de danozinha aparecendo Eu vou morrer Não vou né Ai Eu to chegando no ponto que eu queria Tá eu e o cara boladão aqui atrás Mas esse cara aqui é mais boladão Mas ele ta dando menos dano Ele não ta batendo Ele ta passando tudo O br é mais boladão O br é mais boladão O que basta foi essa? Houve um barulho aqui maluco Tremeu até a mesa Healing Aura Generator Que basta O que que tem que fazer aqui? Legal Eu to indo pro ponto que eu queria E eu to morrendo por uma aranhazinha Achei Os cara voltaram Tem alguém recuperando minha vida Vamos ver qual é o próximo Aquele ativo Aquele ativo Não você não viu Você até leu cara É? Você até leu falando Healing Aura Generator O que que você acha que eu tava procurando? Tá não Eu já até mudei de assunto cara Esse ativo que a gente ganha foi o que? De speed? Sei lá Cadê eu? Eu quero ver onde é o próximo O Will Power e o Teixe Não sei o que significa Eu to aqui na bicharada Calma Seria bom se vocês viessem Calma Ainda vim onde é É aqui é pra frente Aqui Beleza Cara você ta perdido To aqui do seu lado Eu sei mas você ta perdido Eu não to perdido É aqui Mas você ta perdido cara Tem que ativar os outros Eu acho que Anda logo ativa O cara ta ativando esse ai O próximo é esse Falta um Oh deixa eu atacar Não consigo nem atacar o bicho Tchau gente Ir Eu toquei fogo lá Eu to do lado dele Eu não to te vendo Eu sei não da pra me ver Eu to na frente dele Ele ta me batendo Ta do lado ou ta na frente? Ah ele é do bem Eu pensei que eu ia matar ele Pra que ele usou isso? Quem? O cara usou a ult da base nos bichos Sério? Quem punch pode Chegando no ponto que eu queria Segui Ta só eu aqui atrás sozinho Bateu nos bichos Tem algum boys ai? Só falta o ultimo ponto Eu to antes de vocês Mas tem que ir pra cá Cadê vocês? Cadê vocês? Que que tem que fazer aqui? Ih caraca Como é que eu vou entrar? É um saco Ai você só fica grounded Cai ai é um saco pra não subir de novo Como é que eu entro ai? Eu vou ficar aqui fora? Não cara Só você ver onde é a porta 25 minutos Defe... Menos de 5 minutos Eu não recebi item eu acho Recebi sim Mentira Um staff Mas... Mark trim Eu venho desses itens todos aqui depois Ganhei o que é isso? Cara não tem porta ali É um prowling? Não mentira eu tinha porta Eu sei que tem porta Só que eu tava batendo num vidro ali O ultimo ponto Deixa eu marcar o ultimo ponto que eu quero Cadê o teu maluco? Ninguém é... Eu vou ficar junto com o meu maluco aqui Que ele sai do próximo ponto E se essa área aqui fica dando dano Eu sei Eu tô indo lá pra... Pra meu ultimo... Meu objetivo final Poderia tá fazendo a missão também né? Não E ai você não consegue continuar Apareceu o bicharado aqui Porque já morreu Cês tão voltando não né? Não sei... Já tá fazendo a missão Deuuu... Não dá pra voltar Deu... Deu... Não dá pra voltar Bem feito Vou ficar pulando a missão Isso que dá Não tô pulando Eu tô voltando É você aqui Ah mas é a missão Ué... Eu tava indo pra cá Ah tá... Deve ter que... Levar bagulho aqui Pra poder liberar a porta Os caras já mataram tudo Vai ser ferrar Ah resolveu ajudar? Claro meu Objetivo... Seu objetivo O seu objetivo está impedindo o meu Tô vendo só Apareceu bastante agora Ae eu tô chegando perto dele Tchau gente Tchau gente Tchau Ué... Não dá pra passar não Drago Eu tô no meio dos caras aqui Não tá acontecendo nada Acho que eu tô... Lagado É... Ah foi Ai ai Que bicho feio O quê? O luterna veio aí tá bugado pra você? Não Ele tá aquela... Tipo como assim A gente vai ser todo aberto assim Como assim? Quando os bichos ficam... Quando os caras ficam bugados Eles ficam todos abertos assim Com as mãos esticadas Com as mãos esticadas Isso não é o que aconteceu aqui não Onde está? Nem conseguiu dar dano de ele Cara Tem mais algum bicho aí pra matar? Vocês estão numa área que tem um... Cara eu tô junto com todo mundo E eu tô vendo você pulando pra lá e pra cá Ah... Tô muito lagado Cês tão aqui agora Cês tão aqui agora Mais 25 pontos Eu quero tudo Outro rifle E... Esse foi o último baixo Caraca Feio Termina assim Sem mais sem menos Comprar outra parte da armadura Ué? Vai Pô Falta 5 pontos maluco Pera aqui Pra pegar mais um skill point Só mais 5 Terminou os briefings hein? Não, falta um Eu sei onde é Aí Consegui Skill point Cadê? Qualquer Esse aqui Falta pouco Depois pega aqui Depois pega os coisinhos Então Finalizando aqui Galera Esse foi o game play de hoje No... Alert Tire 2 Star Labs Facilite O nome Precisa de DLC também Eu completei E... É só Se gostaram do vídeo Curtam Dê like Inscreva-se no canal Veja os vídeos aí Dos outros jogos também Pode ir assistindo os jogos Os vídeos do... Do... Do DC aí Tem outros também E é só Valeu Até a próxima E... Falou!